Vamos lá! Nunca ninguém viu! Tomem aqui a dançar esta magia! Foda-se! Teste um nó na corrente! Um nó na corrente! O nó de marinheiro! O nó 32! Foda-se! Tentar acompanhar aqui o Pedro numa descida Nunca consegui filmar! Foda-se! Vamos lá ver! Foda-se! 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 É o mais difícil! É o mais técnico! E ele é muito, muito bom! Mas, dá para acompanhar. É valente. É valente. É lá em cima, a ver se ele consegue apanhá-lo. E deu. Deu sim senhor. Deu sim senhor. Vamos a recuperar. Amigo, estou cá aí. Está cá aí. Esta valeu, foda-se. Que soldados que eu tinha nesta gente.